Goiânia, bom dia, já aqui no meu gabinete 44 da Câmara, vejo as manchetes dos jornais e uma pergunta, são os jornais goianos que nos decepcionam e decepcionam muito ou são os políticos? Veja bem aqui, manchete de um deles, Iris admite aliança política com Marconi para 2018, pasmem, Iris e Marconi juntos, dá para acreditar, hein? Aí do outro lado, Alckmin Marconi, chapa ganha força. Será possível que alguém acredita? Será possível que alguém acredita que o senhor Marconi, Benilo, com todo respeito, tem alguma chance de ser candidato à vice-presidência da República e logo na chapa do PSDB, que evidentemente procuraria ao lado de Alckmin um candidato de outro partido? E por que os jornais alimentam essa mentira somente aqui em Goiás? Pois fora daqui, em São Paulo, ninguém nem conhece Marconi e Benilo. População, classe política não tem nenhum interesse em seu nome como candidato a vice-presidente da República, senhoras e senhoras e senhores. Isto é inacreditável. Pelo menos um outro jornal sai dessa mentira tão ridícula, tão estúpida. Aqui diretores DOS receberam acima do teto algo também grave. Descendo, capa de jornais, íris diz que não fugirá de projetos importantes. Prefeitura freia projetos de expansão urbana. Tomara, prefeito. Também o jornal O Popular admite e traz como destaque que íris poderá estar ao lado de Marconi em 2018. Com a palavra, goianienses e goianos. São os jornais goianos que nos decepcionam e mostra uma imprensa fragilizada, em sua maioria corrupta, ou são os políticos que nos proporcionam notícias que nos proporcionam notícias pelas suas declarações tão desagradavelmente mentirosas, como factoides. Pois alguém acredita, francamente, que Marconi e Benilo pode ser candidato a vice-presidente da República. Até daqui a pouco ao vivo com assuntos mais importantes, às 9 horas da manhã, na primeira edição do programa Cajuru ao vivo da Câmara, de onde já estamos aqui no Gabinete 44.